Em qualquer setor onde estivermos, nosso trabalho pode ser sempre iluminado nesta perspectiva de fé. Trazemos o mundo, de seu início para sua consumação. Sem nosso trabalho, a obra de Deus ficaria inacabada. Inconclusa, não trabalhamos sobre o nada nem para o nada, mas sobre a criação de Deus dentro do projeto de Deus. Esta é a catedral que estamos construindo, o mundo planejado pela divina sabedoria. João Moana, do livro Autoanálise para o Êxito Profissional, reeditado recentemente pela Molokai. Amém. 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 Amém.